Oi gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Dudinha Costa e eu estou de volta com mais um vídeo. A Sofia vestindo a roupa no meio da rua. Essa é a Bia. Ah, você já apareceu. Eu já apareci, eu vou aparecer de novo. Ai gente, eu não coloco a Bia Costa no carro só. Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Dudinha Costa e eu estou de volta com mais um vídeo. E hoje eu finalmente vim cumprir a promessa de 3 mil inscritos, que é ir para o shopping de pijama de unicórnio. Mas não tem graça passar essa vergonha sozinha. E hoje eu chamei minhas amigas Bia. Ah, tá, vizinho. Você chamou, né? Você chamou, né? Enfim, e elas vão entrar comigo vestidas de unicórnio e nós vamos passar vergonha juntas. Então, vamos lá. Temos um unicórnio azul que está sem o capuz. Ah, que preguiça. Um unicórnio colorido e um unicórnio roxo. Olha só no shopping. Olha só no shopping com roupa de unicórnio. Que lindo. E aí Bia, como está se sentindo? Mano, eu estou com vergonha. Ah, não. Eu estou toda vermelha. Olha meu rabo, gente. O que é cor ali? É rosa. É rosa. O meu é rosa também. O meu é roxo. A da Bia é roxo. É sério que eu vou ter que colocar crédito... A Sofia vai colocar crédito no celular dela de unicórnio. Põe o capuz, mas legal ainda. Eu acho que é rosa. Gente, duas meninas pediram para tirar foto. Gente, tirou foto com três retornadas de unicórnio. Tem gente muito famosa, cara. Não é famosa, é porque a gente... Então, tipo, elas acharam que a gente ia arredondar, mas a gente disse que era o nosso canal. Aí eu falei, a gente era o nosso canal. Da menina, elas pediram para tirar foto, porque a gente está de unicórnio. Eu estou muito gata. Outra vez, eu... Mais uma mãe e duas crianças. Mais pediram para tirar foto com a gente. Mãe, gente, é muito topo. Eu estou me seguindo famosa. Eu estou me seguindo famosa. Gente, eu vou comprar um sorvete de unicórnio. É isso aí. A Bia vai comprar um sorvete de unicórnio. Eu só preciso de ver minha boca. Imagina você estar com o sorvete na testa. Ah, nossa, ia ser muito legal. Só preciso achar meu dinheiro. Pera aí. Então, gente, acabamos de pagar o Sunday. E as pessoas olharam para nós. Não é novidade. Ah, disso nesse vídeo. Mas tipo, elas pararam para ver a gente. É. Pararam do nosso lado e ficaram olhando com as crianças. Foi tipo topo. E depois nos elogiaram. É, isso aí. Ai, gente, só vergonha nesse negócio. Mas é muito topo fazer isso, mas dá um pouco de vergonha. É, mas vamos fazer mais vezes, senão... Não sei. Tudo bom. Agora a Bia sem... Eu tenho cimura intensidade. E eu ramei o dela porque aquele daqui é bem maior do que eu. A Sofia pegou o pijama roxo porque o azul era menor e estava agoniando as pernas dela. É, e eu vou embora. Queria mandar um beijo para todos. Agora que a Bia foi embora, acho que nem dá para me escutar aqui. A gente estava tomando BBK. Aí a gente pediu o meu com o nome de Marshmallow e o da Sofia... Cadê? Algodão doce. Algodão doce. E eu fiz maior porrada lá. Eu deixei cair tudo. A Sofia derramou tudo. Não tudo, mas metade do negócio. E a moça limpou lá. Então, gente, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou finalizar o vídeo por aqui porque a Sofia já vai embora. Então a gente passou vergonha por vocês, mas com muito orgulho no peito. Mas foi muito legal, foi muito topo. Foi muito divertido. E não sei se isso vai acontecer mais vezes. Provavelmente não. Mas sim, vocês não encontram. Rumo aos 4 mil inscritos. Desculpa. É isso mesmo. Então foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e me seguir no Instagram. Segue a Sofia no Instagram. É. Oh, oh. Eu queria dizer... O que eu queria dizer? Ah, é. Limpei. Eu queria dizer... Que eu não tenho mais o canal no YouTube, tá? Foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever aqui embaixo. Comentar a sua opinião. E principalmente compartilhar com seus amigos pra gente chegar logo a 4 mil inscritos. E aí vocês escrevem o que vocês querem que eu faça quando a gente chegar a 4 mil inscritos. Pode ser qualquer outro tipo... Qualquer outro tipo de vergonha alheia. Então, beijos super especiais para todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau e até o próximo vídeo.